Vem, Cotinho DJ Cotinho tá no beat, é assim ó Cotinho, não vai Vem Chaveado, tatuado, pitbull de raça Adestrador daquelas que temem fazer graça Ela quer o meu story pra fazer story E se for colocar na balança o voucher dela que sobe Vai fazer bronzeamento artificial Baby, cola comigo, sabe, tem potencial E o destino é litoral norte E fumando ice, ela me acorda bem pelada na sacada do resort Puxa, 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 puxa Aprendi, traga essa fumaça, bandida Treinadas que é tipo tralha, faz cara de má Sedenta pra dar pra bandido, vem dizer que é vício E senta forte me dizendo que é seu benefício Acende, mas não pra relaxar Foco nessa mina, melanina tropical Faz boquinha na Porsche, senta pra finalizar Pico só não fica, pá na minha que eu já vou ser radical Calma, sou discreto Mas se ficar pousadão na minha vai voltar de ré Não sei se é o cheiro do ice que predominou Se meu Nike tá com rima que elas não largam o pé Vem no resumo que nós é poucas Só tem cara de santinha mais a louca Pega per noite no M, bota o firme, perna treme Fode tudo e geme até ficar rouca É no detalhe que elas vai pousar Olha a minha cara de quem serve pra namorar Se for só um lance até compensa Não me leva a sério que no fim eu não vou ser o que cê pensa É que hoje lá pras onze e meia eu passo na sua Então se arruma, bota pra fumaça a bora Tropa do toca forte, já tô rodando o Brasil Até a filha do presidente conheceu a tropa do H. Gil Vem, vivenciar com os cara do momento Que joga dentro, uma quarter da meu bolso Tá valendo apartamento, tubarão, maci, sereia e os quarenta li, babá Vivenciar com os cara do momento Que joga dentro, uma quarter da meu bolso Tá valendo apartamento, tubarão, maci, sereia e os quarenta li, babá Estou abradinho, corte na navalha, rico bem novinho Difícil encontrar que não quer sentar em mim Tô de poste, elas vestem o short facinho Virei rei nas doitada paulista Revoei sem parar sete dias Namorei com mais de sete minas E terminei com todas bem no sétimo dia É que nós é o sete, em cura da match Levo pro motel, sem love, no match Pique cafajete, cabelo nevado Não vou namorar, não carrega esse fado É que nós é o sete, em cura da match Levo pro motel, sem love, no match Pique cafajete, cabelo nevado Não vou namorar, não carrega esse fado É Coutinho DJ Coutinho tá no beat, é assim Tá no Coutinho Então vai Bem Bem Ela quer o meu story pra fazer story E se for colocar na balanço O voucher dela que sobe Vai fazer bronzeamento artificial Baby, cola comigo, sabe tem potencial Obrigado, gente.